Oi, gente maravilhosa! Oi. Acabou de acordar, gente. Por isso que ela tá doidinha. Eu tô com dor. Ela tá fazendo muita musculação, né, amor? Gente, eu vou mais cinco dois nos braços hoje. E eu tô gripada, eu acho. Vou fungar o vídeo inteiro. É porque que ontem, gente, tava mal com calorzão de manhã. Nós dormimos até sem cumberda. Eu, pelo menos, dormi sem cumberda. Não, eu não consigo. Eu levantei e coloquei blusa de alcinha, pra vocês terem noção. Sete horas da manhã. É, aí... Aí... Era mesmo nas nove horas, por aí... Nossa, mas já tava um gelo, já, gente. É, esfriou de uma vez. E hoje tá até chovendo, né, amor? É. E eu achei que era alergia, né? Porque eu tenho alergia. Mas era gripe, e hoje mais fica um dor no corpo. Parece que eu tomei uma surra. É. Porque assim, ó, dolorido mesmo, sabe? Aí... A realidade da vida, né, então... É... Se vocês me veem triste, pra baixo é por isso, tá? O Fabiano não fez nada comigo. Fiz. Vai cuidar de mim, amor. Sabe o que eu fiz? O quê? Dormi, vai sair com você. Não, sabe a minha cara ter acabado? Vai passar uma make aí, amor? Não. Não? Não? Eu vi o que tinha que ficar na boca, tá branco igual um de fogo. Ah, e... Ela vai beber leite gorda no café da manhã, né? Nosso café, vocês sabem, né? Não é café. Hoje nem vai gravar só amanhã. E esse vídeo tá saindo super tempo real, né, amor? Ah, é porque... Hoje é sábado, quer ver? Vou até mostrar pra vocês verem. Ih, ó. Ó, gente, ó. Nós estamos gravando super tempo real esse vídeo. Porque ontem a gente ia gravar de tarde, né? Mas eu não tava nem em poucafio. Pensei, não, vou dormir e aí melhora, né? Porque é alergia. Então... Mas é isso aí, né? Tá gravando hoje e vai sair hoje esse vídeo ainda. É. Por isso que vai ser só amanhã também, né, nossa? Aham. Por isso que vai ser só nossa manhã, né? Aham. E o povo de Bachman tá acordando. Tô escutando o barulho das portas. Não, esse dia... Ah, não, tá se mal gelado. Aí, se eu colocar a mão gelada, você coloca o pé gelado, né, amor? Não, né? E vocês, gente? Tem gente que é casado, ou tem namorados, né, assim... E fazem isso também com seus maridos, com seus namorados e tudo mais. Não, amor? Uhum. Coloca o pé ou a mão gelada, né? É. E, gente, não sei se você notou, tem uma chocadinha que na minha boca. Isso que sempre dá na minha, é... Eu fui no médico, o médico falou que é... Isso tem até no estômago da gente, qual é o futuro. A ansiedade de estresse. É, e também tem a ansiedade de estresse também. É, tá isso. Isso, acho que é a ansiedade de viajar, né? Ha, 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 ha. Você pensou muito na viagem? Bom dia, gente. É, eu pensou que vai ser bom quando eu for viajar. Eu da hora, eu tô pensando. Todo dia, eu não sou de Deus, eu nunca fiquei tão ansiosa na vida. Ha, ha, ha. É porque é muita coisa que a gente vai fazer, né? É. A gente não vai só na praia, não vai só andar de avião, vai conhecer o pessoal também, vai ver se vai dar certo, vai ver se vamos identificar. Eu acho que vai, porque a Leila e a Letícia são muito legais. Que verdade. A avózinha da Letícia não vai conhecer. Ai, me paro de falar da viagem. Ha, ha, ha. Não sei se a Nayara já mostrou pra vocês, gente. Ai, que bonitinho a cor. Tá de quartinho, não? Iiii, foca. Ai, que bonitinho. 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 A Tita feliz. Você viu que eu mudei aqui, ó? Ah, colocou em cima aí? É, o pessoal falou tanto, tanto ontem, pra me mudar, pra pôr essa futeira aqui que eu pus. Ah, e você vai colocar... Ah, eu pensei isso mesmo. Você queria... Pensou? Não, porque gente, vocês ficam falando assim pra me colocar isso aqui. Mas quase ninguém dava solução pra eu colocar a cesta, né? Ai, duas pessoas comentaram pra eu colocar a cesta ali. Porque quando você fala uma coisa, tem que falar a outra solução, né? É, se tem outra coisa... É. Mas... Não sei se ficou muito bom. Eu pensei... O único lugar que eu pensei pra me colocar foi ir. Aí eu vou comprar fruta, verdura, pra descer, fica boninho. Se caso não ficar pra vocês ver mudado, é porque eu não gostei. Só que tem um bom problema, amor, também. Que talvez as pessoas não pensaram. E se a fruta puder ser aí, começar a pingar ali em cima? É. Tem isso também. Ah, mas eu deixo muito pra descer. Acontece. Pode acontecer, né? Talvez algumas frutas assim... Você compra assim mais maduras já, né? É. No chão é mais fácil, né? É. No chão é só limpar ali. Mas é que se escorrer, qualquer escorrer de barco escorre. É, é. Vou pegar o Nescau e hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou beber... Nem Nescau é outra... Esqueci o nome. A BIT. E vou colocar... E vou colocar... Ah, então eu vou beber assim. No leite. Eu vou beber leite depois do ovo maltino. Ah. Porque não, ovo maltino só fica ruim, né? É. Quem gosta de ovo maltino aí no leite, gente? Fala aí. Isso! Ali é uma coisa que eu não gosto que o Todd faz... Não é amor? É. Eu gosto. Com o maltinho eu já gosto. É diferente. Mas o maltinho não faz bolinha. Fica todos os negocinhos já. É. Minha Nara tá aqui agora fritando pão de queijo, né amor? Não é nada saudável, mas é gostoso, né? Pra quem gosta. Pra quem não sabe, quando o pão de queijo fica duro, se você quer jogar ele fora, não joga fora. Eu indico você fritar. Ó. Nossa aqui de partida. Ó, faz assim, ó. Parte ele no meio. Você quer um pão de queijo só? Parte ele e fica virando. Vai ficar douradinho e tá pronto. É, só que quem é saudável não faz. Lógico que ele vai fazer, né? Verdura e gordura. Mas tem que estar suja assim por causa de pão de queijo, né? Olha aí. Ah, eu queria ir só dormir. E a outra tá aqui esticando. É. Tô assistindo. Tira feliz. Ela vai ser animadora. É. Eu agora vou beber meu leite com ovo maltino e a pique. A pique? A pique. É uma delícia. Mas eu vou falar uma coisa. O melhor lugar novo maltino tá é no sorvete, né amor? É. É sorvete ali, como? Hum hum. Depois não é como de tarde, se tiver calor. Vai ser meio difícil, né? Ah, esperar. Nossa, eu coloquei uma hora. Ah, meu Deus do céu. Ninguém fica ósseo, nem deixa ósseo. É, mas eu não sei aqui que rolo que eu apertei aqui não. Deu aqui 59 minutos. É, mas eu tô crocância. Pode deixar menos crocante não, quase bem crocante. Lembra que eu falei que eu ia devolver o negocinho? Ah, tipo, não cala. Viu? Ela quase não brinca com esse bichinho. Ela não brinca com esse bichinho aí agora que vai gravar, ela tá brincando. Não é uma brincadeira. Ela tá embora. Então, que eu ia devolver o pano, que eu ia pôr isso na geladeira, né? Ah. Fabiano, meu Deus do céu, amor. Que eu ia devolver o pano, que não deu certo na geladeira, e vocês falaram que eu pôr no fogão e tal. Mas só que no fogão, gente, eu raramente fecho aquele fogão. Porque toda hora a gente tá usando, né? Toda hora a gente tá comendo, na verdade. É. Aí, então eu resolvi devolver e troquei por esse negócio aqui, que é uma capa de colchão impermeável. Mas aí, é claro que eu custo mais caro, né? Aí eu paguei a parte. R$8.33,90. Isso. Então aí vamos ver se serve nesse colchão de visita aqui. Esse alopecicário não serviu, eu posso ir lá trocar de novo. Então, né? Você vai ter que me ajudar. Pronto, gente. Já ficou um pouquinho larga, né, amor? Não, mas é, isso tá mais mesmo. Não pode ficar apertado demais, senão eu fiz pouco. Deu certo, gente. É uma capa impermeável. Eu achei absurdo que na loja de colchão mesmo, tava uma capa lá impermeável. Eu acho que era idêntica a essa. Não sei, não posso falar, eu não sei o que eu tenho certeza, porque eu não tenho. Que era mais de R$3,00, gente, na capa. Ah, mas você viu os travesseiros lá? Travesseiros também é mais de R$100,00 esse travesseiro lá. E nessa outra loja é R$36,90. Mas tá até pensando em comprar desse pro nosso colchão. Que a capa que tá no meu colchão é muito fininha. Agora tem que fazer o teste, né? Depois tira ela e joga água. Vem cá, vem. Ah, agora você veio, né, princesa? Uai, não dá pra ver você, não. Agora você veio. Agora você veio. Porque você ficou sozinha na folha. É porque você tava fazendo balu, neném. É. É muito lindo, eu vou esmagar você. Fô. Ai, que colinho mais bom, gente. Que gordinha esse neném. Gordinha. Que, amor? Pra que você trouxe? Ai, que susto. Achei que você tinha trazido um copão d'água. Você vai deitar o colchão pra jogar. Ai, ai. Ele tá duvidando. É impermeável, amor. Tipo aqui as capas de chuva. Ele tá achando que vai vazar. Viu? Vai tentar sair a sua mão, né? Ela tá zoando. Credo. Uai, não vai enxugar, não? Pra quê? Só toma. Não, amor. Enxuga aqui, ó. Tá escorrendo. Não vai parar no chão, água. Ele é transparente, ó. Dá pra ver o colchão. Nós vamos comprar outro pro nosso colchão. O quê? Tá gelado. Ai, que susto. Achei que tinha molhado. Ficou carinho nas dele sempre. E tem que ver esse tempo de solteiro também, né? É. Que agora nós ficamos mais aqui no quarto por causa do computador. E aí, se caso derramar alguma coisa. Agora? É, gente. Nós vamos comprar verduras. E também, gente. Tá vendo como tem boas lojas trocar? É. Não é mais. Nem perdeu o cupom e tudo. Ele só pegou lá e colocou na maquininha lá, né, amor? Código. Código. Parra aqui. Uhum. E trocou. É, muito bom. Mas vai ganhar mais ainda ainda. Mas vai vender mais por causa da troca. Eu acho que eles trocam uns 10 peças, amor. Tipo, se o colchão não sacava no serviço, nós ia trocar. Se não der certo, nós ia trocar. O que vale é a embalagem tá certinha. Não tá rasgada. Agora tem gente que fica na burocracia, tem lugar, né, gente? Fica lá assim, ai, cadê o cupom? Ai, você quer? Gente, se tem um computador lá, é só... Tem lá no sistema lá. Código de barra, pra que cupom? Código de barra registrado lá, se foi comprado lá ou não. Tanto que eu já vi vídeo nos Estados Unidos, é desse jeito. Você não precisa levar cupom nem nada. Você só vai chegar lá. É, Estados Unidos é outro nível, né? Aqui tá ficando. Tem uns lugares que tá ficando, ó. É, mas é assim. Vai mudar qualquer cor. Gente, olha como tá bagunçado aqui a pia. E lá fora tem um monte de roupa no chão, como vocês podem ver. Eu vou colocar esses negócios na lava-louça. E vou estender umas roupas que eu deixei lavar, nossa. É 5 a.m. E nós estamos em problemas. Tchau. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. o que aconteceu com essa batata aqui, ó. Batata não, mandioca. Mandioca palido. Lembra que a gente comprou na compra do mês? Aí, eu fui pôr o negócio pra fritar, gente. Olha o que que eu fiz virar o negócio. Parecendo um... sei lá o quê. Uma pasta de... sei lá o quê. Mas então, aconteceu isso porque eu coloquei na gordura não muito quente, sabe? Aí depois eu coloquei outra panela, coloquei a gordura quente, o óleo, né? Bem quente e aí deu certo. Aí não virou desse jeito, não. Aí ficou tipo uma batatinha mesmo. Ficou assim mesmo, bem douradinho. Igual uma batatinha. Então, se vocês quiserem saber se eu indico pra vocês comprarem, eu indico, tá? Eu só não gravei pra vocês, né? Eu esqueci de gravar, não tava gravando vlog. Foi antes de ontem, à noite. E à noite eu não tava gravando vlog. Aí eu não gravei mostrando, né? Mas aí aconteceu isso só com as primeiras. Desperdiçou um pouco, mas é assim que a gente aprende, né? Errando que se aprende. Agora tem isso aqui pra eu recolher. São lençóis e... não, lençol e fronhas. Não importa se eles dizem só. Porque eu posso colocar um umbite. Vamos fazer a hit e ir até o final. Até o final. Eles não conseguem ficar com as primeiras. Então, só dizer, Tchau, 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 tchau. Nosso bicho. Gente, olha o que a gente comprou, Fabiano, né? Para que é isso, amor? Aqui? É, fazer um show. E aí, tá aqui falando com a team, olha o bicho, olha o bicho. E a coitada tá louquinha procurando. E esse dredom, eu vou guardar Ficou bonito aqui o quarto A cor do quarto, tá gente? Não a organização, né? Isso aqui é bom de noite, amor Agora nem tá escuro Você vai deitar, não vai dormir? Vou deixar assim pra hipnotizar? Nossa, eu vou ficar olhando Que isso? Tá doida? É, eu quero pegar o bicho Se eu ficar olhando, você acha que eu fico hipnotizada? Se eu ia nesse trem rodar Pega, Tiff, olha lá o bicho lá Coloca uma musiquinha Doida, é melhor que tranquila Ah, tá O que você tá falando? Eu não entendi, não Eu sou inocente, eu fico falando essas coisas Tiffinha, cadê o bicho? Olha lá, ó, vem cá Olha lá o bicho lá, ó Olha lá, ó, em cima Tadinha, não tá entendendo Olha o bicho, Tiff Aqui, ó Aqui, ó Ela tá caçando Vem com o bicho, Tiff Vem com os bichos, ó Ela não tá entendendo nada Ô, meu Deus Eu não entendi nada, gente Mas se fosse um gato Ele tava doidinho já Tá parecendo um gato Olha uma doida correndo Vamos estender roupa Meu Deus Isso é doido Gente, o Fabiano vai estender pra mim Mas ela tá doendo Fazendo igual aquelas musicais da Disney Ah, tá Ela vai estender roupa e tá cantando Ai, ó Onde que eu ponho vocês, gente? Vou ponho vocês aqui We're running on the right track I know we never gonna look back Oh, I just wanna have a good time Call me whatever Cause I'm not for anything like that Oh, no We don't wanna do promo So tonight we'll just let go To the beat in the streets Every week I'll sing like We'll sing like Body like Freaking out So the beat do we freak out Sing like Sing like Sing like Body like Freaking out So the beat do we freak out Sing like What's the fun In doing what you're talking Quiet, nós chegou aqui no centro Peraí, que eu tô comendo, né? Nós chegou aqui no centro A gente vai ali comprar a capa, um colchão, né, amor? É, vamos comprar já. É, vamos comprar hoje e deve ver se acha de sorteio também, né? É, nós estamos sem máscara aqui na rua. Ah, mas é assim mesmo. Que pô, é normal. É, vamos ver se acha de sorteio também. Depois a gente vai comprar verdura, já falei. Vai comprar verdura e se nós vamos fazer uma maconha, eu mostro pra vocês. Nós chegou aqui na loja, né amor? É, achamos. E tem de sorteio também aqui, ó. É, vamos levar. Vamos levar as duas. Vamos todos os colchões agora que nós comprou, nós comprarmos, vai pôr essas capas. É, que aí também é bom que evita ter o suor da gente, né? É, pra não estragar o colchão, porque o suor estraga o colchão, né? É. Permeável. Amei. Só que deve fazer barulho aqui em deitar, faz barulho de plástico, né? Deve fazer um pouquinho. E também deve que o zenzol também deve sair mais fácil, né? Eu imagino. É, se não for daqueles grandão, deve sair, escorrega, né? É, já não aguenta, quer o e outras coisas. Ah, é, vai só lá, vamos levar, vamos levar só isso. Bora. Agora, gente, né, já comprou já, fizemos as nossas comprinhas e agora ela vai comprar verdura ali, né amor? É. E é o que tem de bom lá pra não ir comprar. Bora lá. Vou levar uma nectarina. Tá bem bonita hoje, tá bem molinha, tem dia que ela tá dura. Aí é ruim, né? Vou levar uma hoje. Aí aqui, nectarina e pesco, aparece muito, né? Uma com a outra, um com o outro. Deixa eu levar um de cada. Pesco também tá bem molinho. Vou levar um desse também. Vou levar muito. Aqui mesmo. Você já comeu essas maçãs verdes? Já. É azeda. Azedo? É. Tem umas que é bem boa, bem gostosinha, porque eu gosto de coisa azeda, né? Mas tem umas que é azeda e dura, esquisita. Ah, tá. Mas esse aqui, por exemplo, tá duro, sabe que você vê? Muito duro. Muito duro. Uh, é a pedra. Tem que tá mais de boa, tá? Normal, igual essas aqui, ó. Tá duro também, mas dá pra você sentir que tá normal. Que é duro, mas não é matinho. Ah, eu vou levar esse aqui mesmo. É o melhor. E olha o sacão de tomate que eu peguei. Vou levar um pepino aí pra não ir comer, fazer uma saladinha, né? É, eu já vou levar dele. Ah. Tem que praticar. Berinjela. Enjoou da berinjela? Frita? O quê? Trito whey? É. Ah, mas é porque toda vez que eu levo eu dou azar, já tá margando. É que leva? Não. Parece que tá ruim também, aí tá tudo murcho. É. E um dia eu quero fazer lasanha de berinjela, só que com medo de se amargando. Esmerdiçar tudo, né? É. Isso que é uma sessão que antigamente, logo quando a gente casou, você não passava longe, né amor? É. Agora não pode deixar de passar, né? Agora eu gosto de ar. Como as coisas mudam. É, quando eu fiz, eu aprendi a gostar de ar. É, pelo menos isso, né? É, se tu mate, você não vai dar conta. O problema é o paladar, mano. Tem conta. Quem sabe um dia, você não muda? Se o meu paladar não gosta, não adianta. Tem conta, eu não gostava de gilor, meu paladar não gostava, mas depois eu... Mas isso também, eu já tinha outras coisas que eu não gostava, tipo, o Eterraba, eu não gostava. Um dia você pode gostar, imagina, se você gostar do tomate, você vai dizer, nossa, como eu não gostava disso. Não, isso eu não chego a falar, não. Tomate eu já tentei muitas vezes, não tem coco. Não dá. Mas o futuro tirar. Amor, você é meu chuchuzinho de coco. Como que é chuchu de coco? É um chuchu com coco dentro. É um chuchu com coco dentro. Ah, tá. O miolo dele, né? Semente. Vou pegar outro. Ele é mais novinho. Ah, tá. Tem que fazer com a cara. E olha como tá bonito. O contraste. Verde, amarelo, bandeira do Brasil. Faltou o azul. O que é que tem de azul? Aqui, ó. Não, falando de frutas. Ah. Vai pegar a mela, Amor? Mela? Qual talvez? A mela assim, ó. Olha, leva grande. Você não vai comer? Leva essa aqui, ó. Não, não sei como tá. Não sei olhar. Não, essa aqui também não tem dúvida, não. Mas vai na sorte. Vou levar essa porque ela é pequena. Eu como essa aqui desse tamanho que eu como de uma vez. Aí depois essa eu como de duas vezes, então. Pois é. You and I till the end. Don't need to pretend. Again and again. We'll stick together. Everything is alright. With you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. I can pick you up. When you're heading down. When it all just sucks. I'll be your Charlie Brown. You can make me laugh. When I wanna cry. In the world I met. We're on an all time high. And it wouldn't be the same without you. We have yet so many stupid things to do. Bom, chegamos em casa. Agora tem que limpar os trens. Os trens. Editar o vídeo. Né? Eu vou tomar banho. Porque eu preciso lavar meu cabelo agora mais cedo. Que tá muito oleoso. E aí, enquanto eu tomo banho, passo os trens na câmera. Depois eu edito e você arruma as verduras. E aí você grava, tá? Sim, 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 sim. Nossa, não encostou direito. Olha, o rapacinho chegou. A tipinha tá quentinha já ficou aqui dentro, né? É, já tá noite que eu peguei ela. Só que... Eu já peguei ela. Eu lavei minha mão. Passei carinho. Passei carinho. Fiz carinho nela. Acho que vou vestir a roupinha nela. É. Ai. Ela deixou no lixo. Hã? Ela deixou no lixo? Ela deixou no lixo? Só arredou eu. Tati. Você arredou o lixo, né? Não pode deixar você dentro de casa. Vem cá, vamos de roupinha, vamos. Ih, você é muito saudade, gente. É muito saudade. Vai lá, papai. Vem cá, vem cá. Opa. Não quer saber de roupinha, não. Quer sim. Eu quero sim. Tá frio. Nossa, vocês viram isso, gente. Ela enfiar na cabeça. Eu tô com frio. Ai, ai. Tô com frio, mamãe. Que isso, desespero, menina. Calma. Eu acho que é a primeira vez que nós compramos verdura num sábado, né amor? É. Ou não? É. O sábado é. Então. Ah, gostoso roupinha. Vamos tomar banho? Não, né? Você não passeou. Você tem que passear depois. Amanhã, sei lá. Linda. Agora, gente, na ardaquete dano. Tomei banho, lavei o cabelo. Gente, eu usei uma das máscaras novas. E aqui tá uma zona. Você que deixou ali. Spoiler, amor. Spoiler ali. Spoiler. Ah, é mesmo. Spoiler tá ali assim, ó. Tem que pensar o que que é. Olha, é só você começar a gravar que você começa a gritar. É, eu já reparei isso mesmo. Eu vou ali fazer comida, gente. Eu vou mostrar a minha comida prontinha. Vocês vão ver. Ah, tá. Né amor? Aham. Gente, então. Eu ia falar que eu tomei banho, lavei o cabelo com a máscara nova. Quer dizer, usei, né? Ainda até ficou cheiroso. Cheira o perfume. Hum, cheiro. Você sentiu? Senti. Aí, o Fabiano vai fazer a comida. Vou fazer a comida, vocês vão ver agora. Enquanto eu vou editando aqui, tá bom? É, ó. E esse vídeo mesmo que vocês estão vendo. Vou fazer a comida, a comida mais rápida que eu vou fazer da minha vida, gente. Vocês vão ver. É. É. E aí, eu peguei e comprei um... Eu acabei de fazer a comida, como eu falei para vocês. Essa é a comida mais variada que eu fiz, gente. Nossa. Aí, tipo assim, eu peguei essa carne aqui para mim e essa linguiça. E o frango para ela. Só que aí ela escolhe o que ela quer. Aí não é faz de jeito. Ou nós divide. É, né? Mas ontem eu comi... ontem? Antes de ontem. Eu comi carne e hoje eu como frango. E essa semana nós já pedimos marmitex. É. Porque eu saía e não dei conta de fazer comida. Não deu tempo. Estava muito tarde. Aí eu peguei esse refrigerante aqui, ó. E o legal do refrigerante... eu tinha pedido aquelas garrafinhas finas... de quinhentas. Aí a moça lá virou e falou assim... você não quer pegar uma de um litro, não? Porque a de um litro é o mesmo preço da de quinhentas. Por que é o mesmo preço? É, cinco reais. Aí ela falou... se eu quisesse levar uma de um litro... aí... então vamos levar uma de um litro, né? É mais para o mesmo preço. É. Mas por que é o mesmo preço e é mais? Ué, não sei. Na época é Guaraná, né? A outra era Fanta. É, tá. Mas não é assim. Aí perguntou se eu gostava, né? Aí eu falei... gosto, claro. Aí eu coloquei os galfos aqui para nós comer aqui, ó. Dentro do copo. Que sabe, gente? Você tem que ganhar um prato a mim pôr aqui debaixo que eu derramo. Ah, tá. Então tá bom. Legal, criança. Hã? Minha Nara tá aqui editando esse vídeo. Estranho? É. É. Porque não acabou ainda. Deixa eu colocar vocês no outro e pé. Então pra dar um item aí. Cê depois vamos lá iniciar. Vamos, tchau! Seja umausters trainada. Nós temos ali, cê antes. Vamos, tchau, vHomem áreas preparadas. Um programa aqui nos recentes passadas. Tchau, 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 tchau. ọi coisa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom gente, nós já acabamos de almoçar aqui, agora vou colocar as verduras de molho para lavar, as verduras são as frutas estranhas, comprei um sacolão e deitar de novo. Ah gente, eu falei deitar de novo, porque eu acabei de almoçar, eu encostei na cama e dormi um pouquinho. Agora é hora difícil mexer com água. Você e eu pode ter futebol juntos quando eu me sinto feito. Com a futebol de futebol, é melhor cuidar de você, não confiar em alguém. Então não se preocupe, eu só falo em almoçar. Só walk away, porque eu tenho no intenção de ficar com você com você. Não olhe meu caminho, se você quiser um problema, eu te dou um problema. E olha como eu estou empacotada. Tem um neném empacotado ali também. A Fabiana está mexendo com meu notebook, acabou de arrumar as verduras né amor? É. E eu estou acabando, faltam alguns pedacinhos para eu terminar de editar o vídeo. Isso que está na câmara né? Isso, e aí já vamos indo gente. Vamos gravar mais hoje para vocês né, que se não amanhã não tem vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse dia né amor? É sim. Em tempo real os aço no sábado para vocês. E desculpa meu... Começa até mais tarde né? É. Ah, normal né amor? É normal, porque gravar todo dia é difícil. Não tem horário certo de sair. Aí nós vamos... Está desfocando eu. E nós também não está estocando vídeo né? Estocando é gravando vários e... É, está sendo bem em tempo real sempre. E desculpa aí meu desânimo tá gente, mas é assim né, tem dia que a gente não está muito legal. É. Mas no final eu estava mais animada, eu ia ali. Aí que de manhã a hora que a gente acorda, nossa é muito difícil, meu Deus do céu. Eu pensei que você ia ficar espirrando o dia inteiro e tal. É porque não é alergia, é gripe. Minha garganta está meio ruim, não vou falar que está doendo, está meio ruim sabe? Então eu sei diferenciar os sintomas. Agora eu gripei por causa da mudança de clima gente. Tem vezes que a gente vai para a pratinha né amor, como que é mais calor lá, é frio. Eu gripo também. Até eu. Mas... Eu fico muito aí. É, a maioria das vezes essas gripes são passageiras. Passa até rápido, mas vamos ver como vai ser dessa vez né. Então, tchau amor. Tchau. Não esquece de deixar o joinha que a gente merece muito né, porque a gente está gravando muito para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo de Deus, tchau. Inscreva! Fico muito feliz e grato por você ter visto o vídeo até o final. Continue aqui no canal comigo, assista um desses outros dois vídeos. E também se inscreva aqui nessa bolinha que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. Tchau. 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 Tchau.